E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas coisas sensacionais e oficiais que saíram no dia de hoje, outras saíram no dia de ontem, mas, cara, tá tudo 100% atual pra gente falar sobre nesse vídeo, né, rapaziada? Porque só conceitualizando, vamos textualizando pra vocês. Cara, a gente vai analisar nesse vídeo simplesmente o trailer de anúncio do Ghost, tá, rapaziada? Eu já ia falar o FL, mano, mas tem tanto jogo de futebol que tá pra sair, cara, que a gente tá até trocando as coisas, né, mano? E esperamos que esse jogo, sim, seja a nossa grande esperança. Por quê, mano? Porque esse jogo em si, esse trailer de anúncio não mostrou nenhuma imagem de gameplay em si, mas, cara, deu sim uma cutucada, deu uma finetada em PS e FIFA, rapaziada. Então, cara, parece que esse jogo vem com a proposta de ser um jogo inovador, de ser um jogo que vai cair no gosto da rapaziada por apresentar algo diferente do que os outros jogos e as outras empresas apresentam, né, rapaziada? Então, gente, vocês estão chegando. Quer essa moral toda, meu amigo? Cara, realmente é pra deixar a rapaziada hypada, né, galera? E também vamos falar sobre a atualização de temporada e tem dia confirmado pra ela estar sendo disponibilizada no PES 2021, tá, rapaziada? Acordamente já confirmou através do Twitter oficial e eu vou esclarecer pra vocês neste vídeo aqui, tranquilo? Então, lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação, tá, rapaziada? Do que eu trairei sobre PES e FIFA nos próximos dias, gols, UFR, que agora tá começando a sair todas as informações a todo vapor, tá, rapaziada? E lembrando também, cara, quem não me segue na Boia, lá tem live todo santo dia, cara, o canal aqui no YouTube tá bem paradinho por conta da falta de conteúdos que PES e FIFA estão nos proporcionando, né, cara? Então, mano, me segue lá na Boia se você curte o meu trabalho. As lives são bem legais, rapaziada, curte bastante. A gente não joga só PES e FIFA, mas acabamos de fechar a GTA San Andreas. Mano, a gente joga muitos jogos lá. Rapaziada, curte demais. Então, cara, me segue lá, tá aqui na Boia, primeiro link na descrição. Mantenha certeza que você não vai se arrepender. E vamos lá, sem perder tempo, né, rapaziada? Como vocês já estão vendo aí na tela, oficial announcement trailer. Então, sim, trailer de anúncio oficial do Ghost, tá, rapaziada? Cara, me decepcionou e me animou por dois motivos, tá, rapaziada? Me decepcionou porque não mostrou nenhuma cena de gameplay, coisa que a gente sempre espera em um trailer de anúncio, tá, rapaziada? Mas é comum de acontecer também em um trailer de anúncio como aconteceu no FL, tá, rapaziada? Mostrou cenas de gameplay bem, tá ligado? Bem CGI, tá ligado? A gente não pode falar se é gameplay de fato, né, rapaziada? Porque foram imagens bem rápidas que dá pra estar na cara, que foram feitas de capturas de CGI da Angel, tá ligado? E não em game, tá, rapaziada? Mas muito pelo contrário, o Ghost apresentou uma proposta um pouco diferente, tá ligado? Onde simplesmente o anúncio do jogo foi em mostrar algumas cinemáticas e dando maior foco para a narrativa, tá, rapaziada? A narrativa do trailer, tá, a narrativa que está em inglês. Claro, se a gente viesse, simplesmente visse o trailer e ignorasse a narrativa, não ia ter sentido algum, tá? Mas eu vou falando pra vocês o que que mais ou menos ela vai falando, tá, rapaziada? Nessa tradução, bem mais ou menos, cara, bem boste, tá, rapaziada? Mas eu vou tentar, basicamente, falar pra vocês o que é dito pela mulher que narra o trailer, fechou? Então vamos aqui dar play e vamos ver o que que acontece, tá, rapaziada? Vamos ver o que que acontece e o que que é dito nesse trailer, tá? Deixa eu só pausar aqui a música que eu deixei aqui, velho, vamos lá, vamos aumentar um pouco o volume, tá, rapaziada? E vamos lá ver esse trailer aqui, cara, espero que seja legal, né, mano? Vamos ver, né, rapaziada? Um, dois, três e vambora. Beleza, rapaziada, esse é o trailer, mostra algumas cinemáticas, tá ligado? E fala, basicamente, você não está cansado de pagar uma fortuna pelo mesmo jogo? É, você não se sente triste por jogar com seus amigos, por não poder jogar com seus amigos, tá ligado? Por não ter os mesmos consoles que vocês, tá ligado? Tá falando sobre... Deixa eu ver, com um jogo que possui a mesma... A mesma coisa, que é a mesma coisa desde 1999, praticamente é isso que eles estão falando, tá ligado? Se você é o melhor, você pode jogar melhor, tá ligado? É basicamente isso que é dito por eles, tá, rapaziada? Teve uma parte que eu não consegui ouvir, mas deixa eu voltar aqui, tá, rapaziada? Deixa eu voltar aqui, mano... E basicamente é isso, as cinemáticas que rolam ao término do trailer, tá, rapaziada? Aparentemente nenhuma imagem de gameplay, tá, galera? Aparentemente nenhuma imagem de gameplay é mostrada, tá ligado? Mas, cara, já dá um gostinho de quero mais, né, cara? Já dá um gostinho de quero mais, tá ligado? E fala, basicamente, rapaziada... Deixa eu ver aqui, mano... Ela fala, basicamente, por que não poder personalizar seu clube, seus jogadores, Não poder criar e hereditar tudo da forma que vocês planejam, tá ligado? Então é basicamente isso que é dito, tá, rapaziada? Por que não poder jogar um jogo diferente, que não é a mesma coisa todos os anos? Por que não poder jogar com seus amigos, que não possuem as mesmas plataformas que você? Porque, tá ligado? Então, basicamente, é uma alfinetada no FIFA e no PES, cara. Isso é óbvio, tá ligado? Ficou claro nesse trailer, tá, rapaziada? Não tem muito que a gente analisar fora isso, fora a narrativa, tá? Que é o grande foco desse trailer. Alfinetar, mostrar que vai ser algo diferente, que vai proporcionar algo diferente aos seus consumidores Do que o PES e o FIFA tem proporcionado, tá ligado? Então, basicamente é isso, tá, rapaziada? Basicamente é isso que a estrela nos mostra, tá, galera? Então, mano, é claro, fora a narrativa, não tem muito que a gente possa levar em consideração Porque, cara, poucas imagens de gameplay foram mostradas Eu acho que o que foi mostrado visualmente Não terá muito a ver com o jogo, tá? Não terá muito a ver com o jogo Não terá muito, é... A ver, tá ligado? É isso, rapaziada Não terá muito o que dizer do jogo O que foi mostrado visualmente Eu acho que mais a narrativa que foi pra gente Já tirar meio que alguns conceitos, tá ligado? Então, basicamente, sim Um trailer de anúncio Tem que mostrar algo que a rapaziada vai ficar entusiasmada Por receber mais coisas Como eu falei pra vocês, aquele gostinho de quero mais, tá ligado? Eu acho que essa narrativa que eles mostraram Alfinetando os outros concorrentes, tá ligado? Novos concorrentes Eu acho que foi bem interessante, né, cara? Porque eles basicamente acionaram os principais jogos do momento, né? Que é PES e FIFA Já foi o PES, né, cara? O FIFA, pelo menos, é o principal jogo do momento de futebol E eles deram aquela cutucada pra rapaziada Que está um pouco, vamos dizer, cansado de tudo que a EA Sports E que a Konami tem feito Poder experimentar o jogo deles, né, cara? Eu acho que foi basicamente isso que eles quiseram dizer E é claro que isso me deixa bem entusiasmado Porque vocês sabem que todos nós somos contra Muitas coisas que a própria Konami e EA faz, né, cara? E se essa empresa que promete vir Pra fazer algo completamente diferente do mercado Realmente cumprir com tudo que é proposto Cara, eu acho que vai ser uma... Uma grande de uma bola dentro, tá, rapaziada? Acho que vai ser um grande acerto dessa empresa, tá, rapaziada? Mas é claro que a gente tem que ver na prática como isso vai funcionar, né? Porque na proposta, na teoria, é muito fácil Se falarem que vai ter isso, que vai ter aquilo Na hora do jogo a gente tem que ver, né? Na hora que o jogo for lançado A gente tem que ver tudo isso, tá, rapaziada? E agora as informações que foram disponibilizadas Foram as seguintes, tá, rapaziada? Foi, sim, falado mais sobre a atualização Como nós já tínhamos confirmado alguns vídeos atrás, tá? Para usuários móveis, sim, para os mobiles, tá? Porque como vocês sabem, só contextualizando A versão do eFootball para o mobile Foi adiada para junho do ano que vem, mais ou menos, tá? Não é junho, mas junho, julho Por essas datas, tá, rapaziada? Foi adiada só pra esse período, tá, galera? Então, sim, vai demorar pra vir essa versão aí, tá? É óbvio que o Gronome, pra não deixar a rapaziada do mobile Que é a grande prioridade deles, é óbvio, né, rapaziada? Não deixar eles desamparados Eles vão lançar uma atualização de temporada, tá? Que eles pensaram, falaram eles Que pensaram em lançar para os consoles Só que devido por motivos técnicos Que nós desconhecemos Não foi possível isso acontecer, tá, rapaziada? Ó, mas temos o prazer De anunciar que a versão móvel do eFootball Do PES 2021 receberá uma atualização Versão 5.6.0 em 16 do 12 Então, cara, daqui a dois dias sairá a atualização Então, na próxima quinta-feira, tá, rapaziada? Sairá a atualização E eu vou testar em live, tá? Eu vou testar em live lá Essa atualização com a rapaziada Vou testar lá em live Ou talvez traga em live aqui pro YouTube também Se vocês quiserem, tá, rapaziada? Ó, ali fala um pouco mais de detalhes A classificação de condição dos jogadores E as informações do clube serão fornecidas Por meio de atualizações semanais ao vivo E a distribuição de novos agentes Será reiniciada Continuaremos a fazer o nosso melhor Para fornecer atualizações do eFootball 2022 E esperamos que você aproveite o eFootball 2021 Por mais algum tempo, né, cara? Ok, né? Já estamos em 2022 Temos que continuar aproveitando o eFootball 2021, né, rapaziada? Mas tudo bem, né, cara? A gente tá ligado com a situação que a economia nos impôs recentemente, né, rapaziada? Mas sim Quinta-feira agora Sairá no dia 16 Sairá, sim, a versão Da atualização de temporada Da versão mobile, tá, rapaziada? Então, sim Faltam dois dias Se vocês quiserem, eu trago em live pro YouTube Pra gente ver o que mudou, tá? Eu não sei falar pra vocês o que vai mudar especificamente, tá? Mas como não vai sair o eFootball 2022 tão cedo Eles decidiram lançar essa atualização aí de temporada Pra não deixar a rapaziada desamparada, tá, rapaziada? Então basicamente é isso, tá? Então não esperem grandes coisas Não esperem algo absurdo, tá? Porque não vai acontecer Tá, galera? Então esse foi o vídeo de hoje Se vocês quiserem Eu vou trazer live pra Booyah, tá? Com certeza Mas se vocês quiserem que eu trago aqui pro YouTube também Vocês comentem aqui abaixo, tá? Ou me seguem lá na Booyah, tá? Porque lá a gente traz lives todo santo dia E a rapaziada sempre acha muito top Então, cara Tá, quinto pro olho aqui na descrição Não perde tempo Vai lá Eu ficando por aqui, rapaziada Até a próxima E, mano, lembrando, hein Clica no like Se inscreve no canal E... Falou!